Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desse modelo de MOP aqui, ó. É o MOP Brilhos Spray, ele é da Betanin. Então, se você quiser saber o que eu achei desse MOP, que já tem um tempinho que eu adquiri o meu, e se realmente vale a pena você comprar, bora lá! Bom, vamos lá. Vou começar a falar pra vocês um pouquinho do MOP, do físico dele, o que eu achei. Bom, como vocês podem ver, ó, ele tem essa pega aqui, alavanca, onde você aciona esse spray aqui, ó. Esse spray, como vocês podem ver, gente, o meu aqui, vou tirar pra vocês verem, mas o meu ele tá com uma misturinha pra porcelanato. Ó, é uma garrafinha que, de acordo com o que você vai acionando aqui a alavanca, ela vai direcionando o produto pro seu piso. Depois vocês vão ver na prática. Bom, esse daqui é o meu MOP que está em uso, ó. Ele, já tô usando ele tem bastante tempo e ele ainda tá tranquilo. Ó, vocês podem ver que já tem um tempinho que eu tô usando ele, né, tá perdendo, assim, a cor dele. Eu lavo ele com sabão neutro, normal, tá? Junto com meus outros panos de limpeza. E ele tá sendo, assim, durabilidade ok. Ele é articulado, tá vendo? Tem essa articulação aqui, que eu acho ótimo. E por ele ter, gente, deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Por ele ter esse corte aqui na diagonal, digamos assim, ele tem esse modelo, essa pegada no diagonal, ele consegue alcançar até nos cantinhos da parede. Coisa que o meu outro MOP não faz. Então, nisso daí, ele é ótimo. Questão do piso. Aqui em casa é porcelanato polido. Ele é bem joadinho de limpar, né? Então, essa microfibra aqui, ó, ela adere muito bem os pelinhos, a poeirinha, é aquela limpeza realmente pro seu dia a dia. Esse daqui é um refil, ó. Você compra um refil assim, tá? E ele custa por volta de 25 a 26 reais. Tá falando, assim, que é pra piso liso interno. Ou seja, pra piso de casa mesmo, cerâmica, porcelanato. E pra usar, gente, pra tirar, é muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. E, ó, vem todas as instruções aqui, ó, atrás. Então, nisso daí, eu achei muito fácil de você manusear. Essa questão de trocar o refil é, como se diz, mamão com açúcar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que ele faz, como que ele funciona na prática, tá? O mope, gente, de acordo com o que você vai usando, a poeira, a sujeirinha, pelinho, cabelo, vai ficando na borda do mope. O único ponto negativo desse mope é que pra você lavar ele, é realmente só tirando do, como se diz, do cabo, né? Não tem como você lavar o refil igual aquele mope giratório. Ele não tem balde. Então, é a única questão negativa dele. Esse meu refil aqui, eu deixo ele no estoque, quando eu preciso, porque, às vezes, nem sempre eu encontro refil no supermercado. Então, a dica é, quando você encontra um refil, já deixa guardadinho, né? Que, às vezes, fica em falta. Esse mope também, eu acho muito bacana. Além de você poder limpar o piso, você pode também separar um refil desse daqui, pra você limpar os azulejos da sua cozinha, às vezes um azulejo de banheiro. Então, se você não dá altura, se você não alcança, às vezes, próximo ao teto, você pode usar um mope como produto que ele faz esse trabalho de limpeza também de parede. Então, isso é bacana. Às vezes, você pode ter um refil pra cozinha, um refil pro seu banheiro. Então, isso daí eu achei muito legal. Bom, falando de um modo de passar o produto no piso e passar o mope, ele tira, como se diz, o líquido, né? Muito bem, não mancha. Isso, assim, ele tem um acabamento perfeito. Como eu falei pra vocês, limpeza leve, tá, gente? Se você quer limpeza pesada, esse mope aí não vai te auxiliar, não. É preferível você investir em outro mope. Esse daqui é a limpeza básica do dia a dia. Bom, agora eu vou passar esse mope, vou mostrar pra vocês como que ele funciona, tá? Como que é o funcionamento dele, como que fica o piso. Então, bora lá. Gente, então vamos lá. Vou fazer um pequeno malabarismo aqui agora, pra mostrar pra vocês como que o mope funciona, ó. É um mope, como eu já mostrei, articulado. Então, quando você traz ele pro cantinho aqui da parede, ó, ele limpa o cantinho facilmente, sem você fazer nenhum esforço. O produto eu já deixei aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, vou acionar a alavanca, ó. Ó, ó, que agora bem de pertinho pra vocês verem, ó, como que vai ficando, ó. Os pelinhos, como eu falei com vocês, eles vão grudando nesse paninho da microfibra, né? Eles vão ficando aqui nos cantinhos, ó. Então, isso eu acho ótimo. Coloquei aqui o... a câmera bem de perto do piso. Tá vendo esses pelinhos aqui, ó? Ó, ele vai aderindo, tá vendo, ó? Você vai puxando ele, ó. Ó, que maravilha. Microfibra, gente, ela vai aderindo aqui. Eu falei com vocês, a microfibra, ela vai pegando esses pelinhos aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Vai ficando tudo aqui no mope, ó. Ó, gente, é uma limpeza realmente de tirar uma poeira. Uma limpeza leve. Vou mostrar pra vocês o mope de pertinho. O líquido aqui, ó, não derrama. Tem ótimo encaixe aqui, ó. Não tem nenhuma bagunça, você não faz nada de bagunça. Ó. Maravilha. Um cabo mesmo, normal. Parece uma vassoura. Aqui tá pra você o pegador e aqui a alavanca. Então, gente, ó. Esse é o mope da Abrilhos, da Betaninho, ó. Articulado. Excelente. Como vocês viram aí, gente, É muito fácil de você limpar, fazer aquela limpeza leve no dia a dia com esse mope. O preço dele varia em torno de R$55 a R$60, tá? Eu acho que eu paguei R$59, alguma coisa assim. R$55. O mope, gente, é muito fácil de encontrar. Você encontra dele em supermercado, em loja de material de construção. Eu já vi, loja de utilidades. Então, assim, onde vende essa marca, né? Onde vende Baal, dessas marcas, assim, de utilizar produtos de casa, você vai encontrar o Mope da Abrilhos. Tem de outra marca também, que eu não me recordo qual. Mas eu acho que é um verdinho também. Eu não tive oportunidade de ver ele por aqui. Mas esse daqui, desse modelo de spray, foi o único que eu achei no supermercado. Por isso que eu comprei logo ele. Mas ele até agora tá me suprindo muito bem. Eu vou mostrar pra vocês que eu havia esquecido, né? Eu olhei aqui atrás, ó, e eu mostrei como que é essa questão da troca do refil. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui com o meu refil velhinho mesmo, tá? Ó, aqui é onde você vai encaixar, tá? É a base onde você faz o encaixe do refil, do tecido, da microfibra. Ele tem esses dentinhos aqui, que vão aderir a esse verso aqui, ó, da microfibra. Então, geralmente você coloca assim, vira o Mope. Olha como é difícil, gente. É muito difícil, tá? E, ó, deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Você simplesmente... Puf! Ou eu encaixei errado. Porque eu tô segurando a câmera. Tô fazendo dois serviços em um aqui, né? Mas como vocês podem ver, ó, ele encaixa, tá vendo? Ele adere, ó. Vou encaixar direitinho e vou mostrar pra vocês. Gente, ó, gente, ó, pronto. Agora ficou certo. Coloquei aqui o Mope, ó. E pronto, já aderiu, ó. Já aderiu super bem, ó. Agora é só limpar, então, a casa. Então, muito difícil, né? Fazer a troca do refil, né? Gente, então, como vocês viram aí, é bem fácil de você fazer a troca aí do refil. Ele tem essa parte áspera com os dentinhos, que ela adere muito bem isso daqui, ó. A questão é tipo um velcro, sabe? Ele faz até aquele barulhinho que parece um velcro. E questão de durabilidade, o meu, como eu falei com vocês, eu tô usando tem um tempinho. E ele tá, assim, grudando muito bem até agora. Não tive problema. Bom, gente, essa daí foi a resenha contando pra vocês um pouquinho o que eu achei do Mope. Da Brilhos Spray, ó, da Betanin. É, relação a brilho no piso, vai depender muito do produto que você usar. Vai depender muito do produto, né, que você utiliza no seu dia a dia. Se você tá procurando, então, um Mope pra limpeza leve, super recomendo vocês. Excelente Mope. Se você quiser um Mope pra limpeza pesada, como eu já disse, é melhor você pesquisar e adquirir outro, tá? Eu não sei se de todas as marcas são assim, mas esse daqui, realmente, eu achei ele muito eficaz pra limpeza do dia a dia, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você tá chegando por aqui agora no canal, deixa o seu like, se inscreve. Me sigam também lá no Instagram do NãoSãoDodoca, tá bom? Que sempre eu posto novidades por lá. E é isso, ó. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.